E aí galera, tudo bom? Professor Clóvis aqui. Eu quero saber o seguinte, você já teve problemas sérios com pestana? Sim ou não? Sim. Você já sentiu que a sua pestana soltou aqueles punzinhos, aqueles peidinhos assim que ela ficou meio... Sim ou não? Sim. Então, se o teu problema é que a sua pestana solta peidinho e você não tem força pra sustentá-lo, os seus problemas acabaram. Porque hoje eu vou deixar esse assunto tão fácil que vai virar brincadeira de criança. Eu tenho boas notícias, pestana não é força, pestana é jeito. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Então fica esperto, porque hoje vai se resolver o problema da sua pestana. Eu vou criar um método aqui, separar essa aula em duas partes. Hoje vai ser o grupo moleza, que você vai precisar no máximo 30 minutos pra resolver isso. E com a aula de amanhã, 30 minutos no total. Alguns não vai precisar nem desse prazo todo. Você acha uma hora de estudo pra resolver um problema tão sério quanto a pestana? Muito tempo? O que você acha? Não! É melhor o senhor tocar de novo e eu peço atenção como é que o senhor faz. Sim ou não? Não. Então, tenha um pouco de paciência, que eu prometo que nós vamos resolver a parada hoje, tá bom? Chega aqui comigo, ó. Eu estou aqui na casa 7, tá? Que é marcada por esse pontinho aqui. E aqui eu estou na casa 10, tá? Na casa 7, eu estou fazendo... Perdão, eu ando duas casas... Volta tudo! Apaga! Vem comigo aqui, ó. Casa 7, eu tenho acorde de Si maior, certo? Agora sim. Eu ando um tom para frente e tenho Dó sustenido maior. Só que você vai tirar o dedo 2 aqui e vai ficar Dó sustenido menor. Presta atenção aqui. Estes são os acordes de base. O teu objetivo final com essas duas aulas é conseguir fazer esses dois acordes. Professor, por que o senhor está colocando o primeiro acorde aqui na casa 7? Sabe responder? Porque aqui na casa 7 é mais ou menos o meio do braço do violão. Aqui as cordas realmente são mais molinhas, mais frágil. São mais adequadas para quem está com a musculatura ainda frágilzinha. Ficou claro isso? Sim. Então, eu estou te dando uma manha para você pegar agora. Esquece tudo o que eu falei e você vai trabalhar apenas com duas cordas. Quantas cordas? Duas. Duas cordas. Você vai colocar o dedo 1 aqui, tá? Na sétima casa, sobre as duas primeiras cordas. Pegou aí? Sim. Tá. Você vai fazer isso aqui, ó. Olha aqui para mim. Isso é tão fácil que eu acho que até a tua avó consegue. Aí vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí você vem aqui para a casa 9. Você vai fazer quatro vezes, ó. Um, dois, três, quatro. E quatro vezes aqui no Si, ó. Um, dois, três, quatro. Muda. Um, dois, três, quatro. Professor, como é que é a mão direita? Olha aqui na mão direita. Eu estou fazendo só com o polegar para baixo, ó. Estou no Dó sustenido. Agora estou no Si. Olha aqui para mim. Só isso, professor? Só, cara. Eu duvido que você não pegue isso de cara. Se você não conseguiu, você vai fazer isso por três dias consecutivos, três minutos por dia. Tá certo? Mas a maioria consegue. Vencida essa etapa, nós vamos fazer agora a pestana com três cordas, que o americano chama de high guitar, ok? Pode fazer no violão e na guitarra. Chega aqui, ó. Quando for fazer o Dó, você simplesmente coloca o dedo dois aqui, ó. Aqui é onde, professor? Oitava casa, corda três. Aí fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Quando for fazer o Si, você coloca os dois dedinhos aqui na casa sete, mais o dedo dois aqui na oitava casa, terceira corda. Fica esse som aqui, ó. Toca quatro vezes. Aí eu vou fazer o Si. Você trabalha apenas com o dedo um aqui nessas três primeiras cordas. Daí fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Olha aqui para mim. Isso é absurdo. Isso é absurdicamente fácil. Não tem como você não pegar se você fizer assim. Tá certo? E o que você vai fazer? Você vai treinar isso aqui por mais três dias consecutivos. Quanto tempo por dia? Três minutos. Três minutos. Professor, vai resolver o problema? Vai. Eu vou dar uma diquinha para você. Chega aqui, ó. Chega aqui. Ó, o Si assim. Um, dois, três, quatro. Aí você vem para o Dó sustenido aqui, ó. Certo? Só que o Dó sustenido só com as três cordas. Professor, eu posso colocar o dedo dois sobre a pestana aqui, ó. Olha aqui para mim. Pode, mas só para você pegar o gostinho de fazer o som certo. Porque eu quero que você pegue força. Eu quero que você pegue resistência. Eu vi muita baboseira na internet. Uns professorezinhos meia boca desqualificados. Segredos para evitar a pestana. Como não usar a pestana? Gente, isso é burrice. Isso é ridículo o que você fez. Se você quer tocar violão, você tem que aprender a técnica. Eu estou passando a técnica para resolver o seu problema na hora. Professores desqualificados, os haters que criticam as minhas aulas, façam como eu estou orientando. E larga a mão de ser besta para ficar procurando subterfúgios que não existem. Encaro o problema de frente. E faz o que eu estou te dizendo. Que até você que é um hater, até você que é milano, vai conseguir fazer. Tá? Então, olha aqui. Você vai colocar o dedo 2 aqui no começo, mas depois você vai soltar. Porque qual que é a tendência? No começo, saiu o punzinho, ó. Ó. Saiu esse som aqui. Certo? Aqui, nem tanto. Porque eu estou dividindo a força com o dedo 3, aliás, com o dedo 2 e com o dedo 1. Certo? E aqui a força está totalmente sobre o dedo 1. Olha aqui para mim. No começo, dói e dá trabalho. Mas, vale a pena. Quantos minutos que eu quero que você pratique cada peçana dessa? Apenas 3 minutos. Professores, qual que é a prática disso? Eu vou usar uma música de reggae conhecida aqui. Como que você vai praticar isso? Você vai fazer aqui, na sétima casa, o Si. Só com as duas cordas. E depois, o Dó sustenido. Só com as duas cordas. Se não conseguir com o dedinho só, você reforça com o dedo 2 aqui em cima. Depois vem para cá com o dedo 2. Olha aqui para mim. Isso é só uma Mu Leta. É só para você começar, para você sentir a sonoridade. Não precisa e não deve fazer assim. É só o primeiro degrauzinho. Eu vou te dar uma sete agora que vai ficar tudo fácil. Você vai fazer 4 vezes um acorde de Si, estando na sétima casa, e 4 vezes um acorde de Dó. Aí a gente fica repetindo esse ciclo até que fique algo automático e simples para você. Vem comigo então e olha que moleza. Olha que moleza. Vai ficar tudo escuro aqui em volta. Na aula de amanhã eu vou explicar as pestanas um pouquinho mais pesadas. Está certo? Isso aqui não sobrecarrega o dedo de ninguém. Isso aqui vai resolver o problema de cara. Em volta aqui vão aparecer 4 aulas, que eu vou pedir para você assistir pelo menos 3 delas. E se você gostou, se inscreve no canal. Dá um like, dá um curtir, dá um compartilhar. E eu quero saber o seguinte. Eu posso pedir a tua ajuda? Pode. A minha ajuda é o seguinte. Eu quero que você me ajude a chegar a 60 mil inscritos. Então você vai pegar o link desse vídeo para alguém que você sabe que tem dificuldade de pestanas. Ou o link de outro vídeo do canal e vai passar para o seu amigo do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. E recomenda aqui o canal. Está certo? Se você fizer isso, vai dar aquela força. Eu vou ficar super feliz. E eu vou te pedir mais um favor. Ativa o sininho. Por que eu devo ativar o sininho, professor? Porque você vai receber todas as minhas notificações e vai ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. Música é uma C? Conhecer. Conhecer. Então, não perde a sequência e assiste a segunda aula de pestanas. Porque eu vou resolver o teu problema e você nunca mais terá dificuldade com a tal da pestana.